Já eles têm vagas para auxiliar de pizzaiolo, padeiro, cuidador de idoso, jardineiro e eletricista. Santa Albertina tem oportunidades para analista de confiabilidade automotiva, gestor de operações agrícolas e faturista. Em Votuporanga, há vaga para caseiro. O interessado em uma dessas vagas pode ligar no pátio. O telefone é o 17-98800-7648. Já em Birigui, tem vagas para pespontadeira, costureira, encarregado de montagem, montador de calçados e guardião de piscina. Para mais informações, o telefone é o 18-3642-3778. Existem outras vagas no nosso portal de notícias, como o pasteleiro e técnico de refrigeração em Guararapes, pintor e atendente de loja em Ilha Solteira, dentista e vigilante em Itajobi. Casa onde que eu acesso essas outras vagas que você falou? Fácil, fácil. Tá vendo esse endereço aqui? SBTinterior.com.br empregos. Tem essas e outras vagas, não só para a região, como em outros estados brasileiros também. Combinado?